Domingo de sol e uma gincana de motociclistas acontecia em Cacual. Era na linha Everaldo Góes, próximo ao parque de exposições. Centenas de pessoas estavam no local, se divertindo e festejando. Alguns praticavam manobras arriscadas. Segundo o organizador do evento, eles estavam cumprindo todas as normas do decreto estadual. Estava permitido e lá é um lugar aberto, tem espaço, tem muito espaço, é um lugar amplo, muito aberto, não tem nenhum lugar fechado, entendeu? Então estava no decreto permitido sim e lá comporta muita gente. Ninguém esperava o que estava por vir. Nesse vídeo, podemos ver que o rapaz que está em uma motocicleta de alto desempenho passa empinando da direita para a esquerda. Quando ele retorna, em alta velocidade, ele se choca com outro motociclista. Veja novamente o momento do choque. O nome do rapaz é o Eliton. Ele está hospitalizado e teve diversas fraturas pelo corpo. Foi um pouco grave. Foi grave, mas já está tudo bem, já está sentindo o pé, já está mexendo, tudo bacana. Não precisou amputar o pé, até agora não precisou amputar e acredito que não vai precisar. O organizador do evento diz que estão fazendo todo o acompanhamento médico do rapaz. Nós estamos dando suporte para ele, para a família dele. Já estou em contato com eles já, dando todo o suporte e o que eles precisar, a gente vai estar ajudando sim. Ele também relatou que nesse tipo de evento nem todos podem participar e que existe uma série de regras para que façam. Ele assina um termo de responsabilidade. Ele tem que usar os equipamentos obrigatórios na via de trânsito, sapato fechado, capacete. E temos os bombeiros civis para atender os primeiros socorros, caso dê algum imprevisto. E é isso aí. Todos são profissionais, todo mundo sabe os riscos que tem. Nós cobramos todos os equipamentos obrigatórios, mas infelizmente o acidente acontece com qualquer um e pode acontecer em qualquer lugar. Obrigado. 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 Obrigado.